O nome é Prólogo Canino Operístico. O nome é Prólogo. O livro se chama Livro das Postagens, sei lá porquê. Ai, meu Deus do céu. Nuno, me ajuda. Então, vamos lá. O Cão falando, né? O Cão falando, imagina. Eu não deveria nem estar aqui. Outro deveria estar em meu lugar. Eu não fui treinado para isso. É como se estivesse no menor daqueles cubos que se encaixam 20 vezes uns dentro dos outros. O autor deveria estar aqui. Assumo o que tenho ou não tenho a dizer. O que posso enunciar além disso? Mas ele não se move. Nem no espaço no qual se encontra, nem naquele no qual não se encontra. Me obrigam a improvisar. Marina Tvetaiva me conhece. Certa vez, em plena fome dos primeiros anos de revolução, que em breve completará 100 anos, ela estava sentada em uma calçada, sem ter o que comer ou dar de comer às suas filhas, quando me aproximei magro, acreditando que um coração de poeta sentiria a pena de mim e me livraria da cartolina que me tinham pendurado no pescoço com os dizeres, escritos a lápis, matem Lenin e Trotsky ou eu serei comido. Cartolina cujo peso nenhum eu mal aguentava com minha força nenhuma. Creio que já são palavras suficientes. Dentro do último cubo é essa luz arrocheada, mais lamparina que crepúsculo. Eu nem deveria estar aqui, outro deveria estar em meu lugar. Se vim parar aqui foi por curiosidade, foi porque me chamaram, foi abanando o rabo para o futuro, foi arreganhando os dentes para o futuro e ansiava por futuro, foi sem ninguém me chamar. Vim cair aqui dentro desse cubo, que sendo um lugar é o lugar onde estou e sendo uma coisa deve estar em algum lugar. A minha poeta falava-me de Ofélia, a minha poeta falava-me de Eurídice, a minha poeta deu de comer à corda o próprio pescoço. Eu vim farejar ossos com écoba, é horrível a vergonha e a humilhação. O autor deveria estar aqui, eu apenas farejo o que me atiram. Não dou nem testemunho, nem ouvidos. Me disseram que viesse e anunciasse. Vou ficar aqui sentado, enrodilhado, os olhos se fechando como quando se aproximam, o sono ou a dor. Ana me conhece, talvez seja a atitude mais nobre. Finjo que não existem, que tenho à minha frente a estepe e mais acima as nuvens da estepe, que se desdobra sempre em mais estepe e ao meu redor o vento da estepe. Mas uma coisa garanto, já que por outro lado não me calo, o autor deveria estar aqui. Escreverá cartas ao rabino? Falará o celular com a modelo? Enquanto coça o braço da poltrona? Escutará o astrônomo decifrar céu acima, vertigem das estrelas? Ou terá o rosto desfigurado, ensanguentado, vivo, da surra que tomou de alguns dos peitos na insuspeita colina? Isso aqui é o menor, é menor que o menor cubo, dos vinte aos cem que se encaixam uns dentro dos outros. Vou ficar deitado, vigilante. Vou manter as orelhas espetadas. Vou esperar que me toquem daqui a pontapés. Não fui treinado para improvisar. No ouvido se misturam o coça-coça contra o braço da poltrona, o vento furioso das estepes e a nunca-vinda palavra. Na minha situação, um outro talvez aproveitasse para anunciar o que bem quisesse, mas comigo não tenho bem que quisesse. Façamos assim. Cada um anote em um papel o que deseja e coloque sobre o palco, ou ainda subam aqui e falem à vontade. O autor deveria estar aqui. Vou morrer repetindo a ladainha. Será assim que ocorre numa guerra e ninguém distribui máscaras de gás e ninguém mede a toxicidade do ar e ninguém abre a caixa de munições e ninguém consola a companhia que retorna de uma investida fracassada? Esse chão já bebeu o sangue dos outros, mas esse é o meu próprio sangue. O que restará de mim quando me for a língua de fora, de cão, babando? O autor deveria estar aqui. Visa a realidade e depois se proíbe os meios de atingi-la. Onde é que nós estamos? Cezane me conhece. Mostre em um segundo o que é atingir a realidade. De um céu em farrapos desceram esses mosquitos. Ou entraram comigo. São os últimos egípcios. Às vezes tem o brilho negro das formigas, às vezes a transparência de fantasmas. Seu zumbido em reflexão sonora contra as paredes do cubo parecem querer sincronizar seu ritmo com o ritmo do meu coração, com o ritmo da minha respiração, para depois ir impondo um espaço cada vez maior, um silêncio cada vez maior entre cada batida, entre cada arfar. Parabéns aos que me abandonaram aqui na frente de todos, sem saber o que anunciar. Para que não se note meu desamparo, às vezes executo a dança macabra dentro deste cubo vibracional, terra incógnita, paralelopípedo de luz. Parece sempre, enquanto nela me contorço, que ao final faria o grande anúncio. Não existe grande anúncio. Só a minha vontade de estabelecer distância será nova e digna de consideração. Dadá me conhece. O autor deveria estar aqui, mas é como se não fosse urgente, como se nada tivesse que ser dito, como se não estivessem batendo na porta, como se não estivessem batendo na nossa cara, como se não fosse urgente, como se todas essas orelhas caninas, espetadas no ar, em doce expectativa, não precisassem ser sacudidas. Não leram acaso a cartilha política? Não leram acaso as cartas do mítico? É como se fosse indiferente ou impossível vir aqui e dar uma satisfação, como se isso não fosse a razão de ser da coisa toda, como se alguém pudesse dar ao luxo de guardar bofetadas na mão, chocar os ovos no despenhadeiro sob a lua, como se eu preferisse estar aqui. Não prefiro. Como se eu tivesse escolhido ficar aqui. Não escolhi. Como se não existisse a estepe, mais acima as nuvens da estepe, que se desdobra sempre em mais estepe, em tempestade e vento de estepe. Como se não fosse questão de vida ou morte. Quem devia falar aqui preferiu ficar em casa? Quem nos devia palavras preferiu esconder-se? Sua casa é se esconder? É como se fosse agradável ser assim exposto à desonra e ao ridículo e à exaustão. Como se cupins já não roessem a cortina. Como se não fosse urgente tocar todo mundo a pontapés, chocar ovos no despenhadeiro. Como se não víssemos a um palmo do olho a pinça do escorpião. Como se as palavras pudessem ser ditas sozinhas. Manetas, céu, fares, contadas, pesadas, divididas e pronto. Como se os funcionários municipais já não tivessem ido embora. Como se neutrinos não nos atravessassem e atravessam. Como se a própria Via Láctea, como se o próprio universo... Quero ver quem desafia a Via Láctea. Quero ver quem desafia o universo. Como se quisessem fazer um instante da expectativa durar para além da expectativa, suspenso no ar. E o que fica suspenso no fim sou eu, sem palavras e não aparece ninguém, porque o autor está ocupado. Escreve cartas ao rabino, ou fala ao celular com a modelo, ou coça o braço da poltrona, ou escuta o astrônomo decifrar céu acima a vertigem das estrelas de boca aberta. É como se fosse dado matar-me. Não me é dado, sinto muito. Como se não chovesse, não fizesse sol e a terra não tremesse. Lá onde provavelmente se encontra, mas não se move onde se encontra e nem onde não se encontra. Mas saibam que aqui sim, aqui sim, aqui dentro do cubo chove, faz sol e terra treme. Na minha situação, um outro talvez aproveitasse para anunciar o que bem quisesse, mas comigo não tem o bem que quisesse, a fuga, a fronteira. Lulu, vamos cruzar a fronteira. Eu vim porque me tronceram. Eu disse, estou vendo a lenha. Eu disse, estou vendo o altar. Eu disse, estou vendo a faca. Mas onde está o cordeiro? É como se fosse suportável resistir às forças antagônicas dentro do cubo, à pressão que te empurra para frente e o vazio de palavras diante da boca que te empurra para trás. E as forças se equivalem e se ficam no mesmo lugar, como se fosse suportável a pressão. Aqui não tem passado, a infância, o tombo da bicicleta, o menino no trem. O pássaro na árvore, um cheiro fétido de cobiça e abjeção, abjeção e cobiça. O autor deveria estar aqui, como alguém pode manter-se encoberto, como se se tratasse de uma chuva. O autor deveria estar aqui e dizer ele mesmo as palavras que estão aguardando todas essas orelhas caninas, espetadas, banhadas em doce expectativa. Se é que já não se foram, as explosões podiam ser ouvidas a uma distância D, o cheiro podia ser sentido a uma distância D, os pedaços foram lançados a uma distância D, palavras que prometiam, ou que talvez, ao contrário, esperavam de mim. Já não espero que apareça alguém. Aqui são feitos todos de papelão. Aqui dois fenômenos coabitam, a organização progressiva da vida e uma absoluta gangrena. As explosões poderão ser ouvidas a uma distância D, as chamas poderão ser ouvidas a uma distância D, os pedaços serão lançados a uma distância D, para amenizar o cheiro terrível que emanará daquilo e dissimularão flores. Como as flores da amicheira e da cerejeira se entreperfumando no poema japonês. Resta a noite polar e esta alma triste, a alma de Rosa Luxemburgo era dos chapins reais. É como se não fosse asfixia, ou fosse apenas o nome científico de uma planta rara, talvez extinta, que causa asfixia, lido na página de um livro encebado, vendido aquilo, pelas ruas, num burro sem rabo, e não se precisasse fazer nada, a não ser esperar para chorar na sala escura, durante a peça, o filme, sentir automaticamente em couro, com todos os outros, gotas de suor rolando da testa, batidas mais rápidas no peito, quando a bala vai ao cubo, quando o gás invade o cubo, quando as bombas explodem, explodem, reduzem o cubo a pó, e ainda assim no palco, na tela, em 3D, saltando para dentro dos olhos e ouvidos, lambendo olhos e ouvidos, minha língua, um pedaço dela, mil pedaços delas, falando, 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 sem voz, sem palavras, sem fala, e para a refaz. Obrigado. 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 Obrigado.